É galera, começamos a semana desse jeitão, 1864 na conta, é só sacar mano, então vamos tentar né mano, hoje tá um dia bom, vou jogar cinquentão aqui Hoje galera a gente já vai marcar o dia da nossa viagem pro Chile, vocês tem noção galera, que a gente vai rodar 14 mil quilômetros Ah Jonathan, mas é só pegar um aviãozinho e descer lá e tá tudo certo, não mano, a gente vai viajar 14 mil, nós vamos de caminhonete Vamos quando? 7 para voltar, 7 para ir, 7 para voltar, nós vamos marcar reunião hoje e fazer o pré-acampamento no final da semana Mas é primeiro que tem que ir ali e assinar o bagulho no fórum, nossa, eu vou ir, nesse vídeo eu vou ir assinar meu negócio Se não, não adianta, você quer que feche o fórum, pesquisa aí, faz 15 horas, eu falei Eu vou de canhota mano, nossa, de canhota assim, começa a embarassar, passa pra mim Jornal Quer pegar menino? Quer pegar? Pega, vai Olha, já veio o e-minha já, olha, toma, olha o e-minha, quanto que tu quer que eu faça aqui pra nós tomar um café? Pode ser só pro cafezão né Tá, então, olha, eu acho que vai dar uns 70, 80 pilinha aqui mano, vamos fazer aqui rapidinho aqui ó Nossa mano, eu vou sacar esse dinheiro hoje eu acho mano, só que assim ó, tem que fazer mais uma manutenção na minha caminhonete cara E agora eu vou ter que trocar freio dianteiro velho É, eu vi mano, tava dando uma volta com a tua caminhonete lá, tá bom de freio não Eu quero chocolate Meu Deus, vai lá na fila da padaria lá pra não comprar É, antes que ele começa a falar, tira menino O bagulho já apitou já Caralho, mais um e-minha aí, aí sim Ai meu Deus, cadê? Já deu 80 já, mas não apareceu ali ó Eu vou fazer até aparecer ali ó, então vai dar pra fazer um 100 pila aqui ó Então tira Vai, 100 pila Aí, 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 retirei Boa, menino, top Toma Seizão Seizão, poxa Aí já paga o café já 100 pila tá pago o café né Apago Lembra do policial que prendeu tua moto? Lembro Quer dizer, não foi ele que prendeu, foi o chefe dele Olha só mano, ele repostou uma parada nossa ó Nossa mano, piazão, gente boa É esse aqui galera, vou mostrar pra vocês ó Gente boa, ó Troquei mó ideia mano, mó ideia Gente boa, gente boa Ele falou, vou te ajudar, vou te ajudar a tirar a moto Porque eu não ia tirar a moto mais E ele ajudou mesmo, cara Ó, esse cara aqui galera, ó Olha, ó, esse policial, ó Ó, esse foi o que me prendeu ali ó A moto Que é o patrão dele né E ó, o perfil dele tá aí galera Segue em peso aí ó Dá uma olhada lá Ele posta um monte de coisa lá mano Ó, polícia gringo mano É galera Da hora né, gente boa né Aqui no Brasil o cara não tem um acho um desse né Que é chupada né Pra achar mesmo Tá louco menino Que que cê tá louco mano Ô advogado Eu posso assinar agora o meu negócio lá Até às 5 horas Oi tá Cês acham que a Lala não come também Lala Ó, tem que dar comida pra Lala pesada Ó, vou dar uma salsichinha pra ela Não, vou dar uma salsichinha Ó, menina Abre aqui pra mim mano Lala, deixa eu dou pra ela Olha lá, aqui Vou comer também né fia Ó, lá vai comer Aí que vai mano Cê acha que ela vai... Vou tomar um cafezão aqui galera Vou lá assinar minha sentença lá Porque vou viajar né mano Eu preciso falar pra polícia Que eu tô indo viajar sabe Foda né mano O cara sempre do crime né É foda né É foda, e aí gringo É foda, é foda, é foda É foda, é foda Foda, é foda Foda, é foda, é foda Foda, como vocês estão aí? Hã? Como vocês estão aí? Não, a gente tá comendo e você? Passa mesmo Ô gringo, tem que tomar um cafezão Pode ser Mas tem que entrar na fila ó Tá vendo gente? A Lala tá tão tristinha Expulsaram a Lala da padaria Não, eu vou lá Vou filmar a padaria também É claro Filma a padaria Vamos lá Os caras mandaram a padaria Não, eu vou Vale Vale mano As regras tem que mudar Xingaram a Lala Vale a pena sim A Lala é um ser humano sim Você é advogado, não é? Sou A Lala é um ser humano, mano A Lala é um ser humano Vem que eu ia valor A mulher fala assim Não pode esse cachorro aqui, né Eu falei, pode De boa? Tá um cruise Lá ó Calma Torque, vou filmar a padaria Agora não vem mais ali também Dá um zoom lá, galera Ó, não deixaram a Lala ficar ali Panificadora Confeiteria Vamos ficar a pé Eu acho errado isso, mano É muito Ó, se fosse Eu acho errado chutar a Lala Não, ela não chutou a Lala, viado É triste uma coisa dessa Não, toca ela Não pode cachorro aqui dentro Mas eu digo assim, ó Se fosse um cachorrinho branquinho É porque restaurante Cala a boca, porra Não pode, mano Não pode Mas não pode Olha aqui Se fosse um cachorrinho branquinho De olho azul Com pelo escovado Eles não iam chutar Não, mas eles não chutaram, viado Ó, mas se fosse Aquele cachorrinho de maduro Dentro de apartamento De seis no real Claro que não, viado Só porque a cachorrinho de tizinho Ó Não, eu filmei Porque ali, galera Aquela padaria é boa Meu Deus do céu, mano Ó, os melhores Os melhores salgados da cidade É ali, cara Sai aí Só que assim, mano Nós vivem Vai ficar chutando Uma realidade Que tem umas regras Que nada a ver, né, mano Que animais são gente Sim, olha aqui Olha essa aqui Olha como ela tá abalada Deixa eu falar, menino A padaria tem um compartimento lá de fora É Aberto E pular de dentro Aí nós ficamos pular de fora Que é mudar a rua Não, vou mostrar ali só pra vocês Não, calma tua boca Agora eu tô puto Olha como a Lala tá abalada, gente Olha como ela tá abalada Xingaram ela Ela tá tão tristinha Lala, só porque você não tem um alho azul E aí chega aqui Lala não pode tá aqui Cachorro não pode aqui Eu não posso tá aqui também Filma ali, pai, ó Olha ali, ó A gente tava aqui Nesse canto A gente tava ali, ó A gente tava aqui, ó Não, vou descer aqui, ó Também vou descer aqui, ó A gente tava sentado nesse lugar aqui, ó Tá vendo? A gente já tava aqui E a Lala tava comendo Junto com a gente Ela tava comendo até pastelzinho Ela comeu tudo Fora, né? É, bora Aí, mano Eu tô puto, mano Eu tô puto Não xinga a minha cachorra de novo Tô caralada Galera, a parada é o seguinte, mano Temos que ser sinceros, né, mano? Ela pegou a Lala Ela ergueu por cima E botou no nosso ladinho, né? Que ela até é parceira nossa, né, galera? Aí vem uma mulher lá Não pode, cachorro Não pode, né? Ah, mano Tá de sacanagem, velho Tem que mudar essas regras aí, velho Tem que mudar, mano Cachorro pode tudo, mano Cachorro pode tudo Ela mais cachorro assim, cuidadinho Que tomar banho Ela entende Ela entende a língua do ser humano Olha como ela fica E quem tiver nojo de cachorro Vá pra casa do calaio É isso, mano Ó, se fosse um cachorrinho desse aqui, ó É, se fosse um assim Se fosse um desse aqui, ó Ninguém ia falar nada Mal preconceito existe, mano Tá louco? Pô, preconceito com vira-lata existe muito, tá, mano? É foda, mano Não vai perder isso aí que você é presente Vamos lá, galera Vou lá no fórum Que esse advogado vagabundo Tá só me incomodando Vamos lá, Jô Demorou? Vou lá assinar o papel Senão, né? Ah, Jô Demora assinar o papel, mano Eu sou rebelde, galera Eu vou falar pra vocês Eu não sou 100% Bonzinho Eu sou Eu sou ruim, mano Ainda mais se falar com o meu cachorro Não pode, tá? Num lugar que sendo que ele pode Não tudo pode Pra nós tudo pode Vamos passar lá Aproveitar e olhar uma barraca, mano Vamos passar lá Aproveitar e olhar uma barraca Vamos Demorou Ah, eu não acredito Tem que você resolver com os problemas, mano Você veio tarde, mano Aí, é culpa minha, agora Cê acha que eu tenho Culpa tua, mano O Toro tava te avisando, cara Ô, Jô Eu acho que já deu o horário Isso aqui não é brincadeira Não, que é brincadeira Eu acho que é brincadeira O bagulho, mano Você não tem nenhum contato lá dentro? Vamos ali Eu vou fazer tudo que eu falo Tá fechado, mano De média, velho Eu te falei que era até isso fora, Jô Ah, mas você também não avisa Ela é divulgado Vai dar cadeia, é isso, velho Claro que dá, mano Deixa eu me arrumar aqui Pô, vai começar a bater polícia Vai lá na perna da casa Todo surdo, vai ver Toda vida é nesse bagulho aí, ó Não me chuta no meu sapato Pô, vai chutar o advogado, mano Vai chutar o advogado hoje Não haverá Descubriente Dia 28 do 3 Hoje é feriado, viado É, feriado Meu Deus, torto Hoje é amanhã também é feriado Não tem ninguém Hoje é amanhã Eu não vou poder assinar Nossa, já era Ô, vai bater polícia na tua casa, tá? Dia 29 do 3 Não abra, viado Ô, torto, chato Se der uma alarme aqui Se der uma alarme aí, sexta-feira Dia 29 Então até você só Vou assinar na segunda Mano, aí eu não vou ser mais Que tu advogado Ah, como assim, torto Tinha ouvido que era pra ter vim Na semana passada Era pra ter vim no ontem Por que tá tirando, jaleco? Ô, que que tá fazendo isso, mano? Vai ser preso, viado Aqui na frente desse fora Vai, cara, toda vida Tinha roupa aqui, cara Que fiasqueira, né, torto Vai procurou Eu tô advogado pra ti, ó Que fiasqueira, torto Olha Olha as perninhas de grilo dele Eu nem queria que você fosse o meu advogado também É, mano Eu nem queria Eu vou achar outro É só o melhor, mano Ó, pode esperar Que essa semana eu ia bater publicidade pra casa Ah, vai? Tenho certeza Tá doidão, mano? Não me empurra isso, não Não me empurra isso Seu chapado Ó, deixa ficar aí, mano Vou embolar esse torto aí Vocês vão ficar chutando o chinelo do cameraman? Não vale nada, rapaz Você não vale nada Você não vale nada Tá bom? Advogado de merda que você é Você é um advogado de merda Ô, advogadinho ruim, né, mano? Também, tu paga 150 real Pro cara administrar você O que que tu quer, mano? Tu quer que o cara faça milagre? Quer que o cara faça o quê? Meu Deus, né? Olha a cara desse advogado, mano Olha lá Olha lá Parabéns, parabéns Ó, parabéns Fiasqueira que tu faz Vai viajar pro Chile como? Fiasqueira Você não queria fazer reunião hoje? Você sabia que era feriado? Você sabia que era feriado? Eu sabia, sabia, sabia subirar E eu venho por isso, sabia subirar lá Você ficou incomodando, cara Pra assinar essa porra E agora tu vai ficar de palhaçada? Ó, Jota Ih, já saiu o segurança lá, viado Ih Falei, mano Você é um advogadinho de merda Vamos ficar discutindo aqui na frente do fórum logo Mas a gente já quer ficar preso, hein, mano? Jota, para Não fica alterado Eu vou fazer um aval Vou falar que a gente esteve aqui E pronto Vou pedir segunda via Então tu não tire mais esse jaleco Não vou tirar mais É a última chance Pega esse teu emprego de volta Veste essa merda Quer voltar a catar latinha? Não, vou fazer passar vergonha mesmo Você bota essa merda aí E você não tire mais essa merda Não, mano, mas hoje, ó Então eu vou fazer lá o habeas corpus Não tenho o que fazer Acho que vou preso por causa disso, ó Vou fazer o habeas corpus Se é feriado, eu não posso assinar hoje, mano Vou ter que ligar pra polícia Não ir lá na tua casa de novo, cara Ó, tô cansado de descobrir as tuas coisas Faz o seu trabalho se você quer Toda vida descobrindo os teus negócios E ó, eu quero ver se tem o diploma aí, cara Tá falando que é advogado? Tá comprado na 25 de março Tu acha que eu paguei 25 mil reais No meu diploma na 25 de março? Tá falando o que, mano? Desculpa, então Eu sou advogado, mano Você me desculpa? Você me desculpa por ter me alterado? Não, desculpa... É que toda hora Tira a roupa e joga a gravata Mas era porque tu tá me chamando de palhaço Tá achando que eu sou um bobo, mano? Desculpa Eu sou advogado, meu O diploma não foi comprado Você me desculpa? Só porque tu tem diploma Tu quer ficar se achando, mano Claro Desculpa, então Desculpa, mano Então pode gravar Você fica de boinha Tá bom? Desculpa mesmo